Retrospectiva 2015 Igreja Presbiteriana Independente de Rondonópolis E com a graça de Deus a IPI Rondonópolis continua crescendo Novos membros foram recebidos no ano de 2015 Como por exemplo, a Deus Irene, a Maria do Carmo, a Amanda, a Duda e a Carminha Também o Vitor Rafael foi apresentado pelos seus pais Rafael e Camila ao Senhor Ainda no início do ano, no mês de março, tivemos a alegria de ver o Miguel, a Natália e os seus filhos Todos sendo batizados e dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor 2015 também foi o ano da profissão de fé da Ana Clara Nessa mesma noite, o batismo e a profissão de fé do Diego e da Camila É isso aí, my friend O João Pedro e Raul, amigos inseparáveis, também no mesmo dia Fizeram juntos a sua decisão de seguir a Cristo No mês de setembro, tivemos o batismo e a profissão de fé do Eric e da Patrícia Que depois de um momento muito difícil na saúde Ele está curado, restaurado e testemunhando os milagres de Jesus na sua vida Até jogar futebol, o homem já voltou? E para completar a bênção, até o casamento você viu, saiu esse ano No mês de outubro, tivemos a alegria do batismo e profissão de fé da Lucy Leide, da Andrea Dos filhos da Lucy Leide, Wesley e o Juan E das filhas da Andrea, as pequenas Lívia e Lavinia Fechamos o ano com o lindo testemunho do Odailson E batizem profissão de fé dele e da sua noiva Camila O Magide, fazendo o discipulado com seus amigos João Pedro e Raul Também faz parte da nossa igreja E a Lucelena, depois da visita das suas amigas Maria Pilar e Maria do Carmo Se junta ao povo presbiteriano independente Mudando de assunto, vamos falar agora dessa galerinha aí, os adolescentes Sim, esse ano foi maravilhoso, eles cresceram, estão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Nas células dos adolescentes, na quinta-feira, já temos reunido em torno de 20 adolescentes E o que seria da igreja sem as mulheres, não é mesmo? Aí estão elas trabalhando firme e forte na Seara do Senhor E como a igreja não é feita somente do futuro Também temos que valorizar o nosso passado Por isso, homenageamos os nossos fundadores João de Sena e o João Miranda As nossas crianças também nos deram muita alegria em 2015 Tivemos cultos em média de 40 pequenos Um dia marcante em 2015 foi quando recebemos a Companhia de Teatro Missy Onde a igreja estava muito lotada, cadeiras foram colocadas fora do templo Dentro do templo, crianças sentadas no chão Foi um dia muito marcante para nós No aniversário de 35 anos da nossa igreja recebemos a equipe Tua Alma Viverá da IPI de Dourados A nossa festa caipira também foi um sucesso Muitos amigos, convidados encheram o nosso pátio Com certeza em 2016 vamos ter que procurar um lugar maior para o evento Vamos falar um pouco agora sobre as nossas células As células é o coração da nossa igreja Vamos começar com a célula de jovens A célula de jovens multiplicou-se O Alan seguiu com um grupo E o Pastor Daniel com outro grupo A célula do Presbítero Ademar e do Daniel Miranda também se multiplicou O Presbítero Ademar seguiu com um grupo aqui no bairro Vila Aurora E o Daniel com outro grupo A célula do Pastor Daniel também se multiplicou O André seguiu com um grupo E o Pastor Daniel com outro grupo Além das células que se multiplicaram Temos visto uma excelente frequência e um trabalho maravilhoso Nas outras células, por exemplo, a célula da Presbítero Pilar A célula do Presbítero Antônio A célula da liderança do Washington E fechamos o ano com o Dia da Bíblia Onde 12 pessoas na igreja leram a Bíblia inteira durante o Anjo do Efésio Ah, e não podemos esquecer Que agora a nossa igreja tem um seminarista Sim, o Daniel Miranda E essa foi a nossa retrospectiva 2015 Sim, amamos a nossa igreja Hello鄉, tô Sim, amamos a nossa igreja Que agora a nossa igreja QueridaINS Legenda Adriana Zanotto